A poema de Marcos Danning, Brasil Dias amarrecidos Rumorejam sobre o telhado Farfalhares lacrimejados Nessas tardes chorosas Nessas manhãs invernosas Eclodem auroras outonais De inflorescências Despe-se a vida No sombrear do meu olhar Voejam as folhas Lágrimas descaídas Dias passam amarrecidos Antagonistas de belos tempos idos Onde rutilava o amor Dias desbordados de esplendor E o coração desprovido de dor Cá rumino Sob essa réstia de destino Que me resta Solitário Sem verso Sem prosa Sem amofino Sem tua desfaçadez Ardurosa De Marcos Danning Recitado por Manuel Jorge A partir de Portugal Para a Rádio Manelo Star Também aí para o Brasil Rádio Manelo Manelo Star O Brasil